Vamos de Kleber, vamos de Kleber Ei, ei Fazenda, até o fim, diminui, diminui Vamos jogar Ei, professor, aí Certinho, professor Cafu, vamos Cafu, vamos Cafu Não tá descendo ninguém, vai jogar Não tá descendo ninguém, vai jogar Nossa, os caras querem conversar Só pra um pouquinho, deixa o Renato aí Só mais, pô, lá lá, pô